Olá pessoal, tudo bem? No capítulo deste sábado de Haja Coração, assim que a Camila der de cara com a Bruna bem próxima do Giovanni, decidindo confrontá-los a respeito do que está acontecendo, a Bruna vai agir com a maior esperteza do mundo, dando um jeito de armar a maior cena pra cima do ex-namorado. A Bruna vai fingir que está repreendendo o Giovanni por ter voltado a se aproximar dos Abdala, além de prometer que irá requerer judicialmente uma medida protetiva pra mantê-lo distante. E no vídeo de hoje também veremos a Tancinha se emocionando com o Beto, o Giovanni tendo uma atitude surpreendente, o Henrique dando um ultimato na Penélope e o Agilson fazendo uma trama absurda. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Haja Coração, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou da atitude do Beto em realizar um sonho da Tancinha? Ou acha que o Beto só quer se aproveitar dela? E também me conta aqui embaixo nos comentários com quem você acha que a Tancinha combina mais, com o Beto ou com o Apolo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. É aí que o Giovanni vai ficar surpreso de conhecer esse lado tão falso e manipulador da Bruna, quando estará prestes a ser desmascarada, garantindo que não chegará perto de absolutamente nenhum membro da família Abdala mais, além de ir embora do hospital na sequência. A Camila vai ficar um tanto quanto balançada pela forma incisiva que a Bruna terá tratado Giovanni na frente dela, apesar da advogada argumentar com a Camila que o Giovanni não passa de um bandido profissional. E a Camila acabará saindo do hospital completamente abalada, chegando a ir atrás do Giovanni. Ela vai pedir para o rapaz esperar para falar com ela, apesar do Giovanni jogar na cara da Camila, que ouviu o suficiente da advogada dela. Porém, a Camila vai deixar claro que só queria agradecê-lo por salvar o tio dela. O Giovanni vai ficar confuso, destacando que foi a própria Camila que duvidou dele, acreditando que ele tenha feito toda a armação só para sair de herói, já que na cabeça dela, ele é o gênio do crime. A Camila acabará se aproximando dele, para dizer que apesar de não saber se ele realmente armou, precisava agradecer. Quando Giovanni olhar no fundo dos olhos da ex-namorada para questionar se ela realmente acha que ele seria capaz de fazer uma barbaridade dessas, a Camila explicará que não sabe e que precisa tentar se colocar no lugar dela. O Giovanni conta que a única coisa que ele fez foi ir atrás de informações sobre o pai dele, que foi tirado dos braços da família quando ele ainda era uma criança, sendo justamente por isso que ele é injustiçado o tempo inteiro. O Giovanni vai explicar que pelo fato de já ter sido preso, ninguém pensa duas vezes antes de apontar para ele e chamá-lo de bandido, ladrão e várias outras coisas. Por fim, o Giovanni dirá que isso nem é o fato que mais dói, e sim o fato de ver a mulher que ele ama duvidar tanto dos sentimentos que possui. O Giovanni sairá do hospital aos prantos, deixando a Camila ainda mais abalada. Assim que a Bruna sair do quarto onde Giovanni estava, encontrando a Camila ainda na recepção, vai sugerir para a moça não dar papo para esse cara. Porém, a Camila dirá que o Giovanni fala com tanta emoção quando diz que a ama, que dá para sentir que é verdade. É aí que a Bruna vai voltar a pedir para a Camila não acreditar no Giovanni, garantindo que ele é um bandido profissional, sabendo o que fazer direitinho para que as vítimas caiam nas garras dele. A Bruna vai dar um abraço apertado na Camila e garantirá que vai protegê-la, para que esse bandido nunca mais se aproxime dela. A Lucrécia vai contar para o restante da família que a Camila está levando o aparício de volta para a mansão, além de comentar que essa cidade está cada vez mais violenta. O Agilson vai comentar que isso não pareceu realmente um assalto, sugerindo que tenha sido uma armação de alguém com uma mente doente e perversa, fazendo questão de direcionar seu olhar para o Leozinho. Porém, espertamente o marido da Fedora rebaterá o Agilson, afirmando que ele está imaginando coisas, porque foi sim um assalto. A Fedora vai comentar que o Leozinho ficou tenso só de imaginar que algo pudesse acontecer com o aparício, obtendo a concordância do rapaz, enquanto faz uma massagem nele. É aí que a Lucrécia vai comentar com o Gigi que aquele é o dia dos dois, afirmando que espera o marido no quarto do jeitinho que veio ao mundo. A Francesca vai praticar a dança de salão com o Rodrigo, apesar do empresário estar todo duro feito um cabo de vassoura, chegando a pisar no pé dela. É aí que a Francesca vai pedir para ele usar mais o chão para pisar, porque o dedão dela está em carne viva. Ao tentar novamente, a Francesca vai elogiar o fato do Rodrigo estar soltando o quadril dessa vez, enquanto ele aponta que com uma parceira de dança tão graciosa quanto a Francesca, até uma vassoura consegue dançar. A Francesca vai girar o Rodrigo durante a dança e os dois acabaram ficando muito próximos, com um olhar fixo um no outro. A Francesca vai se desvencilhar ao sentir o clima, argumentando o que sentiu seu joanete. Assim, a Francesca vai sugerir mudar o ritmo para algo mais afastado, colocando um estilo de rock para tocar. Porém, o Rodrigo acabará quebrando o jarro que a Francesca ganhou de presente de casamento, sem querer, com seus movimentos bruscos, deixando a firante indignada ao dizer que ele é tão estabanado quanto um elefante em uma loja de cristal. O empresário se sentirá extremamente ofendido e trocará de roupa de imediato para ir embora, enquanto a Francesca tenta melhorar o clima ruim que ficou entre eles, argumentando que aquele jarro nem tinha tanta importância para ela. O Rodrigo pedirá desculpas por fazer tudo sempre de maneira muito errada, se culpando por todos os desastres da vida dele. O Rodrigo ainda dirá que a Francesca é uma mulher extremamente paciente por aguentar um doido feito ele. A Francesca vai afirmar que ele só está passando por um mau momento, até que o Rodrigo voltará a falar sobre a esposa que o traiu, que era seu porto seguro. Ele ainda desabafa que suas neuroses pioraram, motivo pelo qual as pessoas não suportam sua presença. A Francesca vai atrás dele, afirmando que não permitirá que o Rodrigo desista na primeira aula, se comprometendo a ensiná-lo a dançar para curar essas pequenas neuroses. Quando o Rodrigo perguntar se a firante tem absoluta certeza de que vai conseguir aturá-lo, a Francesca dirá que não, mas que pelo menos vai tentar, porque agora isso virou uma questão de honra para a Francesca Rigoni de Marino. Ela receberá um abraço apertado dele e os dois novamente terão um clima de romance momentâneo. A Francesca vai limpar os resquícios do vaso que foi quebrado na sala, enquanto lamenta que o seu Rodrigo seja um homem tão reprimido. Quando a Francesca comentar com o Tito, que também ter perdido o marido, fez sentir a mesma dor que o Rodrigo está sentindo, o Tito vai começar a latir feito um doido. A Tancinha vai ficar cada vez mais impressionada com a apresentação da Cláudia Raia, voltando a fazer escândalo no local, enquanto praticamente todos no entorno, incluindo a artista, morrem de vergonha da situação. A Cláudia Raia acabará interagindo com a plateia e acabará falando justamente com o Beto e com a Tancinha, chegando a ficar pertinho deles. A Tancinha vai ficar extremamente nervosa ao ficar cara a cara com a Cláudia Raia, enquanto o Beto explica que a moça é louca por ela. A artista acabará levando a Tancinha para o palco junto com ela, deixando a moça radiante. A Cláudia Raia vai colocar a Tancinha para dançar em cima do palco, mesmo com a moça afirmando que é toda desajeitada, sem delicadeza alguma. A Cláudia vai tentar ensinar a Tancinha os passos de dança, mas a moça vai dar o maior vexame, fazendo a plateia gargalhar com o espetáculo. Porém, a Cláudia vai tratar a Tancinha com toda delicadeza, argumentando que ela foi ótima e conseguiu se apresentar brilhantemente. Depois de terminar a aula de inglês do dia, o Apolo vai continuar todo nervoso, querendo notícias da Tancinha, para saber se ela já voltou do encontro com o playboyzinho. Mesmo afirmando para Nair e para o Adonis que ele não quer saber mais da ex, continuará mordido de ciúmes para saber dela. E o Apolo acabará pegando o material de estudo dele e indo para o quarto, afirmando que estudando ele ganha bem mais. A Shirley vai ligar para Francesca para perguntar como se faz o suflê que ela decidiu preparar para o Felipe, ficando extremamente triste por não ter dado certo. A Shirley vai se oferecer para preparar qualquer outra coisa para ele, mas o rapaz dirá que não é necessário, porque ele precisa voltar para a peripécia. É aí que o Felipe vai pedir para Shirley trocar de roupa e acompanhá-lo bem rapidinho, levando a mocinha para comer em um restaurante japonês com ele. A Shirley vai contar que está morrendo de vergonha do seu Felipe estar pagando a conta toda sozinho, além de incomodá-lo, apesar do publicitário garantir que ela só está fazendo companhia para ele. A Shirley ficará cada vez mais interessada nele, com delicadeza, gentileza e tratamento carinhoso do rapaz, bastante satisfeita. Ao perceber que o molho do Felipe está acabando, a Shirley vai se dispor a ir pegar outro para ele, mas um garçom se oferecerá para pegar o item para ela, argumentando que a moça está com a perna machucada. Ela vai ficar bem incomodada com o fato, nitidamente chateada com o comentário do garçom. O Felipe vai comentar com a Shirley que a medicina evolui muito rápido, questionando se ela procurou algum tratamento novo para o caso dela. Quando a Shirley explicar que apesar da mãe dela viver procurando, eles não possuem uma condição financeira estável para arcar qualquer que seja o tratamento, pedirá para o publicitário não pensar nisso agora, porque está tudo maravilhoso. A Shirley terá dificuldades para usar o hachi, e com toda a delicadeza, o Felipe vai ensinar para ela como se faz para comer o sushi. Os dois serão interrompidos por uma ligação da Jéssica no celular dele, com o Felipe afirmando que não poderá encontrar a noiva agora, porque está indo para a peripécia. Em seguida, o Felipe ligará para a mãe para pedir a indicação de um ortopedista top para uma amiga muito querida que ele deseja ajudar. O Henrique vai pagar a conta do restaurante depois de jantar com a namorada, mostrando bastante incômodo com os últimos acontecimentos. O clima entre eles só vai piorar quando a Penélope afirmar que ele está agindo feito uma criança. É aí que o Henrique deixará claro que eles não podem namorar se a Penélope sente vergonha de estar junto dele nos lugares públicos, sem conseguir imaginar um futuro para eles nesse caso. A Penélope vai ficar chateada ao acreditar que o Henrique está terminando com ela, começando a argumentar que a vida dela mudou para melhor depois de começar a se relacionar com ele. É aí que o Henrique vai pedir para Penélope esquecer o passado dela para começar a viver o presente do lado dele, deixando a namorada muito satisfeita. A Penélope vai explicar que adora o jeito do Henrique de lidar com a vida, sendo totalmente livre e sem amarras, apesar de pedir um tempo para ele para contar aos filhos dela sobre o atual relacionamento, porque não será nada fácil. O Henrique vai concordar e ainda dirá que nesse dia os filhos da Penélope saberão que agora ela terá um homem ao lado dela com quem contar, afirmando que tudo o que ele mais quer é fazer a Penélope feliz. Na saída do teatro municipal, a Tancinha vai encher o Beto de agradecimentos, afirmando ter sido um dos dias mais felizes da vida dela, porque nem em seus sonhos mais lindos imaginaria que iria dançar com a Cláudia Raia. E antes que eles possam ir embora, o Beto ainda dirá que a Tancinha vai até o camarim da artista, porque Beto Velázquez é um realizador de sonhos. A Cláudia Raia vai tratá-la muito bem, enquanto a moça se emociona com a artista, afirmando que gostaria de congelar aquela noite para deixá-la registrada na alma. A Tancinha vai contar que adoraria aprender a dançar direito, para realizar o sonho da mãe dela, que teve que abandonar a carreira por dificuldades financeiras. As duas vão se abraçar e a Tancinha acreditará que realmente pode realizar o sonho da Francesca, enquanto Beto observa tudo emocionado, tirando uma foto das duas juntas. Em seguida, o Beto vai voltar a se declarar pra Tancinha, revelando que se o Apolo não a quer mais, ele quer. A Leonora vai comentar com a Rebeca que foi muito bom que ela não tenha conseguido se casar com o Pedro Bertolucci, porque agora o caminho está livre pro aparício rico. É aí que Edinalda vai entrar na sala toda animada, contando pra Leonora que haverá um encontro de ex-BBBs com a presença do Bial em uma balada famosa. E a Leonora decidirá ir até lá mesmo sem ter sido convidada. A Francesca, depois de comentar com as filhas sobre o desastre da aula com o Rodrigo, não conseguirá parar de pensar no novo aluno de dança. É aí que a Francesca receberá um buquê de flores do Rodrigo, porque ele gostaria que ela tivesse uma boa impressão sobre ele. O Rodrigo acabará comentando com o Felipe que está bastante interessado na Francesca, apesar de garantir que não quer se relacionar com ninguém agora. O Leozinho vai se encontrar com o Dinamite pra repreender o rapaz por quase ter estragado tudo na armação pra cima do aparício, além de afirmar que não quer mais seguir com o plano nesse momento, até que ele dê novas ordens. E o Dinamite ficará irritado, afirmando que o raposão não perde por esperar. O Agilson vai até o quarto da esposa, depois de ser intimado por ela pro trelelê. Ao constatar que o calmante milagroso acabou, o Gigi pensará em outra forma de se livrar da Lucrécia. Assim, o Agilson levará a esposa direto pro banheiro, mandando ela ir se preparar no banho pra esperar por ele. O safado vai ter a cara de pau de trancar a esposa no banheiro, fingindo que a porta emperrou. Assim, o Gigi vai desaparecer do quarto em dois tempos. E quando o aparício estiver conversando com a Camila sobre o Giovanni na entrada da mansão, pegará o Agilson no pulo, fugindo pela janela. E aí, pessoal, será que a Lucrécia vai desmascarar o marido dela em algum momento com as escapadas noturnas dele? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!